Hoje eu estava mostrando aqui os dois finais que faltam pra eu mostrar aqui no canal, tá? Dentro do Security Breach Ruin, que é a DLC de graça do PNAF Security Breach, tá? E, então, junto com o final, o outro final do Mimic, eu vou mostrar um pequeno tutorial aqui de como você pode conseguir esse final também, caso você queira, tá bom? Então, vamos fazer o primeiro final aqui. Então, a gente só pode continuar aqui no perfil 1, tá? Então, é, é só esperar carregar aqui que a gente vai poder fazer o final, tá bom? Então, vou voltar com vocês quando carregar. Tá bom, galera? Acabei de voltar aqui, tá? Então, o que a gente precisa fazer é seguir normal, tá? Então, vamos por aqui, tá? Calma, o Spirit acabou aqui, tá? Então, o final é simplesmente ir pra esquerda bem aqui, ó. Calma aí, meu sprint. Aqui, ó. Eu vi bem aqui que vai estar o Fredbear. E a gente pode ativar a máscara que... A gente consegue esse final aqui, onde tá a Vanessa junto com o Gregory. E depois tem um help do lado do Gregory, né? Aí, tipo... Aí, tipo, esse final é escapando da realidade, tá? Esquecendo dos problemas que tá acontecendo na realidade. E indo pra o mundo AR, que... Com a máscara da Vene, né? Que a gente tinha obtido antes. E... Esse final é só estranho, tá? Só é estranho. É só isso mesmo. Então, vamos ir para o próximo final, tá? Agora a gente vai fazer o final secreto, tá? Então, eu já vou mostrar aqui como tutorial, tá? Só pra... Caso vocês quiserem fazer também, tá? Então, o que a gente precisa fazer... É encontrar três ou quatro câmeras em volta dos capítulos do jogo, tá? Então, eu já vou mostrar aqui as câmeras, tá? Então, a gente vai ir no primeiro capítulo, tá? A gente vai ir no primeiro capítulo. E na primeira câmera que a gente vê, a gente poderá ir lá e achar a câmera secreta, tá? Então, eu vou voltar com vocês quando eu chegar até lá, beleza? Então, bora lá. Chegando aqui depois da transição do jogo, tá? A gente vai vir... Essa parte aqui, tá? E lembrando que... Quando você... Tipo, como eu explico? Quando você... Acha a câmera, você não... Você não precisa imediatamente... Já sair do capítulo, porque... Senão, o seu progresso não vai ser salvo, tá? Então, vai aparecer um ícone do... Do Pizza Plex no canto... Da tela, tá? E aí, você vai ter certeza aqui de que o seu jogo salvou, tá? Então, é só isso mesmo que... Eu queria mostrar mesmo, tá? Então, vamos continuar aqui, tá? Tá bom? Então, vamos pra cá... Aí, a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai fazer esse... Conduit aqui, tá? Tá bom, agora a gente vai fazer ele aqui, tá? Então, vamos fazer aqui rapidão... Só pra acelerar o processo, tá? Então, bora lá. Tá bom, é só encher isso aqui e acabou. Tá bom, indo pra cá, ó. Ó. A gente vai ir pra cá. Eu sinto que essa dora foi bloqueada. E é mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui, tá? Então... A gente vai vir aqui... E aqui tá a câmera, tá? Essa é a câmera. Então... Deixa eu atrair um monte. Aí, depois disso... Quando a gente dá... Um zoom pra... Um zoom pra afastar um pouco... Vai ter uma câmera secreta aqui em cima, tá? Então... A gente vai clicar nela... E... Um portão vai abrir, tá? Então... A gente... Pode avançar aqui, tá? Só pra ter certeza que... O jogo salvou o meu progresso, tá? Então, bora lá. Tá bom, ó. Chegando aqui... Eu acho que o meu progresso salvou. É. É. O meu progresso salvou. Porque... O ícone tá... No canto inferior direito, tá? Só pra vocês terem certeza, tá? Então... Depois disso... A gente pode sair aqui, tá? E a gente pode ir... Fazer... E ligar a próxima câmera, tá? Que vai tá no capítulo 3. Tá bom, a gente vai vir aqui... No capítulo 3, tá? E... E toma cuidado quando você for sair do capítulo, tá? Porque eu já mostrei antes que você precisa ter... A maior certeza de que o seu progresso salvou. Só pra você não ter que refazer de novo, tá? Então... Vamos continuar aqui. Então, galera. Acabei de achar a câmera aqui do capítulo 3, tá? Então, ela é dentro... Do Mountie's Coworks, tá? Então, é do lado dessa cadeira aqui, tá? Não é a primeira câmera... Que você vai ver, tá? Então... Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Dá um zoom. E vai tá aqui a próxima câmera, tá? Então... A porta vai abrir. E a gente vai ter certeza de que a gente tenha salvado... Desativando esse nódulo aqui, tá? Então... Vamos desativar aqui. E... Pronto. Salvou pra mim agora. Eu acho que salvou pra mim. Então... Vamos voltar pro lobby. Que aí a gente faz... O próximo passo para o final do Scooper, tá? Então... É... Esse é o final do... Esse é o nome do final, tá? Caso você não saiba. Então, vamos continuar aqui no capítulo 5, tá? Então... É do capítulo 3 pro capítulo 5. Desse jeito, tá? Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, desculpa, tá? Pelo último capítulo, tá? Porque... O meu corpo me deu um erro aqui. E... Não... Detectou o óbito, tá? Então... Aquele era o capítulo 5. Caso vocês não saibam, tá? Então... Indo aqui pro capítulo 7, tá? A gente vai ter que ir no capítulo 7. A gente vai ir no Bones Bowl agora, tá? Pra... Ativar a última câmera. E aí sim, a gente pode... Fazer o final Scooper. Como eu citei antes, tá? Então... É... E esperar no que vai dar. Então, bora lá. Então, galera. Chegando aqui no... Bones Bowl, tá? A gente... Vai vir aqui... Por essa esquerda aqui, tá? Então... A gente vai... Por aqui, tá? Então... É... Então... A gente vai... Vir... Aqui, ó. A gente vai vir... Aqui. Então... Chegando aqui, eu vou ativar... A máscara da Venni. Tá? Então aqui, ó. Eu só vou tirar... Os bichos de lá. Tá bom? Então... Se eu dar um zoom aqui... A gente vai... Achar a nossa... Última câmera que a gente precisa, tá? Então... Deixa eu só tirar... Os... Os... Os Music Man dali. Só... Para eu salvar... O meu progresso, tá bom? Então... É... Então... Vamos desativar esse nódulo... Aqui, tá? E pronto. Ali já salvou, tá? Caso vocês... Não estou vendo. Pra mim... Já salvou, então... Eu posso... Simplesmente fazer o final agora. Então... Bora pro capítulo 9. Que é o final, tá? Pra fazer esse final, tá bom? Então... Bora lá. Então galera, chegando aqui na sala do Bunch Rapper. A gente... É... Eu não reparei muito nessa sala aqui, ó. Mas eu percebi que tem a mochila do Gregory aqui, tá? Tem a mochila do Gregory. Porque tem uma assinatura dele bem ali, tá? Então... Dá pra ver um pouco, tá? E a mochila do Glamrock Freddy. Aqui. A gente sabe que... A gente sabe que... O Gregory gosta do frame, né? Então... Vamos ativar aqui os protocolos. Calma aí que o meu mal sumiu, né? Meu mal sumiu. Pronto. Tá bom, aí vai ter a cutscene que apareceu antes. Aí... Aí agora... Vamos ver se... Funcionou, tá? Tá bom? Então... Deixa eu fazer... Esse conduíte aqui, tá? E... É só ver, só ver. Tá bom, então... Eu vou fazer... Aqui, tá? Vou fazer desse jeito aqui. Deixa eu colocar só... Lá na ponta. Desse jeito. E... É só... Esperar que dá certo. Pronto. Foi. Vamos ver se... Foi o final agora, tá? Vamos ver se foi. Porque... Demorou um tempo pra... Eu fazer isso aqui. Tá bom. Foi. 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 Finalmente. Depois de tempos... É. Você não é, Gregory. A gente pode perceber... A mudança dos olhos, né? A gente pode perceber... A mudança dos olhos, né? A gente pode perceber... A gente pode perceber... A mudança dos olhos, né? Aí, ó. Lembra que eu já vi esse final, tá? Eu já fiz. Só por um vídeo mesmo, tá? Só por um vídeo mesmo, tá? Tem outra fantasia ali... De um elefante que eu percebi... Quando eu tava fazendo o final, tá? É, meio curioso isso. É que... A própria história... Do mesmo que ele costumava... A se disfarçar. Eu posso trazer uma história do Mimic... No... Pro canal, tá? Posso... Fazer um vídeo sobre... Ele em específico. E... É, então... Então, é só isso... É isso mesmo que eu queria falar, tá? Agora ele tem... Uma fantasia de... Leão, eu acho. Tá bom, então... Vamos ver aqui. Tá bom. Agora, por algum motivo... Eu tô com a lanterna. Sendo que a lanterna acabou antes, tá ligado? E tá bugadão. Então, espero que os anos... Ah, ruim isso, então... Então, vamos fazer... Aqui, tá? Vamos... Vê aqui. Aí, agora, a gente vai... Por essa porta aqui, tá? A gente vai... Por essa porta aqui, que... É das câmeras que a gente tinha... Habilitado antes, tá? Então... A gente pode... Ver aqui, a gente pode... Explorar um pouco a sala, tá bom? Espera que ele não... Não alcance, tá? Tá bom? Aí, ó... Dá pra ver que... Ele... Ele... Sumiu! Sumiu! Então... Então... Vindo aqui dentro dessa sala, ó... Ó, tem algumas ferramentas aqui... E outras coisas aqui, então... 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 Essa parte aqui... Possivelmente o Henry... Ele fez uma Scoop 1... Igual... A do... William Afton... Já que... No final, vocês... Ele descobriu tudo que o William Afton... Fez durante... Durante... Durante os anos de carreira dele, né? Então... É isso... Esse é o final que... O Mimic morre... Praticamente, tá? O Mimic morre... É só isso mesmo... E... É isso... É só isso mesmo... Só isso... Mas enfim, galera... Esse é o final do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo... E... Esse... Esse vai ser... Pode ser o último vídeo... Sobre a gameplay... De FNAF Security Breach... Delice... Ruim, tá? Então... É isso... Espero que vocês tenham gostado... Dessa pequena série que... Eu queria... Fazer... Junto com vocês aqui... No canal, tá? E... Até o próximo vídeo... Falou... Fique com Deus... Tchau!